Fala galera, beleza, aqui quem fala é ele, sempre ele, Eloy Mito, e o vídeo de hoje vai ser ensinando como personalizar a sua roupa aqui do seu time no Trem League Soccer, é simples e fácil, é só você entrar aqui em Etitatime, aí vai ter a roupa aqui, aí você só selecionar a roupa, se você seleciona o time, se quer o time da casa ou o time de fora, vou deixar aqui no time da casa, é só vocês entrarem aí no link que vou deixar na descrição para vocês já, do time do Barcelona e do Real Madrid, mas se vocês não quiserem, se quiserem pesquisar algum outro time, é fácil, é só vocês saírem, entrarem aí em algum nafeca torceu, 512 por 512, aí vocês colocam o nome do time que vocês querem baixar, vou colocar aqui, é, vamos colocar aqui Real Madrid, Real Madrid, aí vocês procuram aí a temporada que vocês querem, se é a temporada nova ou a temporada passada, vou procurar logo a temporada nova, né, que é a temporada 2016 e 2017, vocês apertam aqui em procurar, pronto, depois que procuraram, vocês vêm aqui em imagens, aí acham aqui, pronto, tá aqui, é esse time aqui do Real Madrid, aí é só vocês apertarem aqui, visualizar a imagem original e copiar o link, bom, depois que copiar o link, vocês votam no jogo, entreme o link soccer, e pronto, depois que votaram no jogo, vocês excluem aí, se vocês tiferem alguma roupa, chave, vocês excluem, se não, vou excluir essa aqui mesmo, excluir sim, aí depois que vocês excluem, vocês apertam em download de novo no kit personalizado, Aí copia aqui O URL Pronto, aí tá baixando Aí tá aqui, imagem Vai chata com sucesso, ok Aí tá aqui galera, a roupa aí do Real Madrid Vocês podem fazer isso aí com a roupa do Real Madrid Ou do Passenona, ou qualquer roupa aí Vou deixar aí um link na descrição Para vocês, a roupa de Alguns times para vocês Aí é só entrarem no Link que eu vou deixar aí na descrição Purar o anúncio de 5 segundos E copiar o link e entrar aqui no jogo E colar, é simples e fácil Então é isso aí né galera Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like Me segue nas redes sociais Que eu vou deixar na descrição do vídeo, facebook e twitter Se é a primeira vez que vocês estão vendo algum vídeo novo Aqui do canal, se inscreve aí Para não perder nenhum vídeo novo E é isso aí, valeu, falou Fui, fui e vamos que vamos Valeu